Olha, são 46 racas gordas aí pra render com preço 46, ó, raca no Rio é gorda aí pra render com preço A cara é gorda, gorda lisa É raca que tá preso desde ontem de manhã, por isso tão cedo O curral aqui não tem água dentro do curral 46, ó 46 racas gordas aí pra render com preço Agora aqui é pra render com preço, ó Quem gostar de ganhar dinheiro tá aí, ó São 46 racas gordas aí pra render com preço, ó A cara é gorda lisa, ó Tchô 46, ó 46 racas gordas pra render com preço aí, ó Quem quiser comprar raca gorda tá aí, a chance é essa São 46, aqui eu vendo na perna, eu vendo na balança Quem manda aqui é o crieto Tem umas racas que eu acabo de deixar pra parir Essa raca é pá de suíça, ó Ô racona, ó Essa raca é pá de suíça, tem umas racas com raça de leite no meio, ó Errou Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?